Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal de Fusca Hoje eu traguei pra vocês como você vai transformar o seu Fusca em um motorhome, certo? Lembrando aqui que o Fusca é um carro que tem um espaço um pouco pequeno Mas tem espaços que você pode aproveitar 100%, certo? Tem essa parte aqui do Fusca, da parte de trás, tá? Onde você tem um banco Eu vou ensinar como você vai aproveitar o espaço interno do seu carro Primeiro você chega esse banco pra frente Tá? Deixando ele aqui, ó Quase rente aqui o painel Se puder soltar aqui Se você quiser Do lado direito talvez eu recomendaria Se você quiser, sim Você tirar o banco Se você for fazer uma viagem bem longa, tá? Se você for, tipo, atravessando uma estrada, etc, etc Deve não é só tirar o banco do passageiro, tá? Mas o banco do motorista, você chega pra frente o máximo que der Tá? Se der pra soltar, solta Certo? Aí você vai ter que ter algumas coisas Vai ter que pegar um tampão aqui, ó Aquela parte do tampão ali atrás E vai usar ele em uma parte Mas tá Você vai tirar essa parte aqui, ó Tá? Certo? E essa parte aqui você vai remover E vai colocar ela assim, ó De lado Dentro do fosco, ok? Eu vou colocar aqui o banco do motorista Certo? Aqui vai ficar a alavanca de freio Aqui a alavanca de lança E aqui o banco aqui Encaixado um pouco em cima Do apoio que você vai descer Esse daqui você vai descer, ó Vai descer e eu vou deixar ele aqui no lugar desse, entendeu? Sempre bom você ter Sabe o que você tem que ter em cima Da bateria do seu carro? Um pedaço de cama de ar, tá? Você corta um pedaço bem grande de cama de ar E tampa a sua bateria, né? Deixar a bateria lá embaixo Tampado, coberto por esse pedaço de cama de ar Pra não acontecer de dar algum problema Ou a faísca, etc e tal, tá? Certo Você dobrou aqui Ok? Aí esse aqui vai ficar no lugar desse aqui O que você tirou aqui Você vai colocar do lado do seu banco do motorista Encaixando aqui Você vai mandar reduzir talvez um pouco Aqui, ó Tá? E talvez a largura Mas se não dá pra reduzir assim Tá? Você manda alguém fazer alguma coisa que caiba lateralmente Ele na lateral aqui Do lado do banco do motorista, certo? Você vai colocar alguns apoios aqui embaixo Assim pra carregar Pra apoiar nosso alho direitinho Não ficar apoiando aqui Nenhum chassi errado, tá? E aqui atrás você coloca um apoio também aqui Pra ficar perfeita a união aqui do banco de trás Que vai estar aqui Que é o apoio das costas Certo? E o banco aqui Que é onde você sentava Que você colocou aqui Certo? Então tá Feito isso aqui na parte de trás da cozinha Do chiquilin Você vai pegar aqui Tem um junção que fica no espaço vazio Você tira o seu tampão lá de trás, tá? E vai colocar aqui Você carrega a madeira Do tamanho que você tiver No meu caso eu tô usando o tampão Aí eu coloco aqui na junção Que fica o espaço vazio Aí olhando por dentro Vai ficar assim, ó Tá? Vai ficar Esse aqui é o banco que você tirou Certo? Aqui vai ficar o folhinho de mão A alavanca de mudança Ok? Certo? Aqui vai ficar a parte de trás do banco traseiro Ok? Aqui você coloca a madeira Pra tampar esse espaço vazio lá E aqui a cozinha Madeira normal O chiquilin Tá? Aqui você coloca aqui E se quiser Aqui o banco do motorista Vai ficar aqui Ok? No lugar Se você quiser Nesse espaço aqui Você coloca um pedaço de madeira Alguma coisa assim Tá? Ou se você quiser Você pede alguém Ajeitar Fazer algumas coisas pra você Tipo sei lá Alguma coisa assim Um banco Galadíssimo Alguma coisa assim Se quiser Você coloca um colchão Daquilo de inflar Aqui por cima Certo? Sempre tomando cuidado Com a feira de mão Tá? Pra não pisar E machucar Na feira de mão Tá? Protege ali Com alguma coisa Ok? É assim que eu Transformei o meu fusca No motorhome Ah, mas e o espaço? Pra levar bagagem Tudo Você organiza tudo na frente Coloca aqui O colchão de inflar Aqui O fogãozinho Aqui Do petitinho Duas bocas Você leva aqui Certo? Ah, botijão de gás Se você Quiser Você pode comprar O petitinho Eu aconselho Você levar ele aqui Aqui Bem petitinho Tá? Você leva ele aqui Dando um cachote Alguma coisa Assim O cachote É esse que você Vai Você vai Talvez Colocar embaixo Do banco Aqui Tá? Pra apoiar O Essa parte Aqui Desculpa Essa parte Que você Tirar daqui Vai apoiar Em cima dele Vai ficar assim Basicamente Tá? Você vai tirar Vai apoiar E vai até lá No frente Tá? É uma forma Bem confortável Mas você Apoia em cima Dos cachotinhos E é igual Aqui Do outro lado Do chassi Você apoia Com igual madeira Que você carregar Dentro da porta Amada do seu carro Fica uma cama Super confortável Coloca as cortininhas Aqui 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 Tá? É Só aqui Tá? Fica perfeito Ok? Primeiro que isso é um kit Você pode fazer em casa Numa tarde Não é bem um kit É uma dica Que você pode fazer Pra aproveitar o espaço Do seu carro No caso do seu Fusca Ok? Se você quer Montar o motor romano Não sabe como fazer É só fazer assim Se você não quiser Eliminar o banco Do passageiro Você talvez Teria que tirar ele Pra fora do carro Enfiar aí embaixo Do painel Tá? Mas mesmo assim Enfiar embaixo Do painel Não vai dar Porque o banco Aqui Não vai dar O comprimento total Tá bom? Daria talvez Pra colocar Um banco Atrás do outro Mesmo lado Do motorista Aqui Talvez empilhado Ali Tá? Mas fica muito Difícil Eu recomendaria você Logo Tirar o banco Tá? Ou colocar Se tiver como Colocar dois bancos Rebativos Que fala Dois bancos Rebativos Aqui Tá? Do passageiro No motorista Você rebate os dois Só encostando Aqui Encostar aqui Já dá uma calma Bem boa Tá? Talvez você pode Virar aqui Viajar sem o banco De trás Aí você Aqui viaja com Bastante carga Só dobra isso aqui Rebate aqui Coloca um colchão Falar em cima Tudo Já era Tá? Ou manda fazer A adaptação No banco Traseiro Pra ele Deitar um pouco Mais Tá? Mas eu queria Que esse é um Ótimo kit E uma Ótima ideia Pra você Que vai viajar Pra você Que quer viajar Não tem Como Comprar uma Kombi Use o seu Fusca mesmo Tá? Esse é o famoso Como montar um Motorhome barato Tá? É bem simples Pra você Que tem curiosidade Tá aí Eu vou fazer um vídeo De cinco dicas Talvez de cinco dicas Vai tá antes disso Mas eu acho Que esse aqui Vai primeiro É Porque é mais fácil Quero colocar esse aqui Primeiro Pra dar uma dica Bem legal pra vocês Lembrando que ali Onde você leva os steps Você pode levar Uma caixa de ferramenta Ali Dentro do Do pneu Tá? Sempre preocupe Em tampar Aquele tampinha Da caixa de ação Porque ali cai peça Se você deixar Vai cair peça Na estrada Eu vou dar uma dica Também pra você Que você tem que levar Assim em algumas coisas Bem básicas Tá? Se você tem um Motorhome Se preocupe bastante Com a bateria E a energia Do carro Então use lâmpadas LED Tá? Preocupe-se sempre Com coisas Que não usem Bastante a energia Da Fusca Ok? E eu acho Que é isso Foi uma dica Bem rápida Pra vocês Que tem dúvida É só um vídeo Pra ajudar Você que vai montar O seu primeiro Motorhome E quer montar O Motorhome Não Fusca Dá sim pra montar Eu já montei Meu Motorhome Não Fusca Ele ficou bem legal Tá? Eu ainda Não terminei 5% Mas ele já tá Usável Tá bem útil Também Muito perfeito Aqui no Motorhome Um dia eu vou mostrar Pra vocês Eu vou fazer um vídeo Interior dele total Tá? Não tem igual Tá? Já mudou muita coisa Desse projeto original Aqui eu fiz bem mais Usável Alguns espaços Aqui Algumas inteligências Aqui Tipo Inteligência Aqui que eu falo Tipo Eu usei um pouco Mais De Tipo Usei mais espaço Ali Calculei mais espaço Pra funcionar direitinho Porque não tava Dando algumas coisas Aí eu alterei algumas Pá Modifiquei outras Tá super perfeito E super funcional Lembrando que os espaços Você pode usar o máximo No Fusca Tem bastante espaço Embaixo dos bancos Pra carregar a caixa de ferramenta E tudo mais Se você tem alguma dica Alguma dica Alguma curiosidade Na verdade Se você quer perguntar alguma coisa Pergunta aqui no canal Tá? Canal de Fusca Tá? Você comenta aí embaixo Que eu respondo Com um vídeo pra você Tá? Uma dica que você queira Ou como transformar Algum carro Muita gente pergunta Como transformar Vários carros Tá? Eu já anotei aqui Os carros que vocês querem Que eu ensine a transformar Eu vou fazer um vídeo especial Ensinando a transformar Esses carros Pra vocês Espero que isso ajude vocês No seu dia a dia E na sua curiosidade De ter um motorhome Mais uma vez Muito obrigado Quem assistiu até o final Desculpa aí Se o vídeo ficou longo Desculpa aí Se o vídeo ficou longo E tipo assim Eu desenho assim Eu fiz uma coisa Mais esclarecedora Pra vocês Tipo Entenderem Do jeito que eu expliquei Aqui ficou um pouco Talvez complicado Que eu Acabei desenhando O banco aqui E etc e tal Mas eu queria que Que tenha Conseguido Esclarecer E mostrar Como eu fiz aqui Tá? No meu caso Aqui de transformar Um fússil No motorhome Mais uma vez Obrigado Quem assistiu o vídeo De tribunal Obrigado Quem é inscrito Ou quem não é inscrito Se inscreve no canal Curte e compartilha Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau Tchau